Em sessão extraordinária, que durou meia hora, a Assembleia aprovou um projeto para a construção de creches no Estado. O texto prevê o uso de recursos do Fundo da Infância e da Privatização da Copel para a realização das obras. Os deputados e deputadas se reuniram de forma híbrida na manhã de ontem para votarem a proposta do Executivo. Por causa do recesso, a maior parte dos parlamentares participou da sessão extraordinária de forma remota. O texto foi aprovado em primeiro e segundo turno e a aprovação da chamada Redação Final foi dispensada. Ele cria o programa Infância Feliz Paraná, que tem o objetivo de construir creches e locais de atendimentos educacionais e sociais. O público-alvo serão crianças de 0 a 3 anos em situação de vulnerabilidade social e assistidas pelos programas sociais de transferência de renda. Segundo o projeto, cidades com menores índices de desenvolvimento humano terão prioridade no recebimento das estruturas. A construção das unidades será feita a partir de um convênio com os municípios. O programa vai custar quase 142 milhões de reais. E a proposta do Executivo é financiar as obras com recursos do Fundo da Infância e Adolescência e também da Privatização da Copel. O deputado Alexandre Cury, do PSD, que é o primeiro secretário da Alep, comandou os trabalhos na tarde de ontem. Ele destacou a importância do projeto. Projeto Criança Feliz, que nós acabamos de aprovar, que vai permitir que o governador faça a construção, com recursos da Copel, com recursos do FIA, de 300 creches nos principais municípios do estado, dando prioridade a municípios com baixo IDH, atendendo as grandes cidades que têm um déficit muito grande de crianças fora de creche. Então, balanço extremamente positivo. Com a aprovação da Assembleia, o texto agora segue para a sanção do governador Ratinho Júnior. A expectativa é de que a proposta se torne lei a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, o que deve acontecer já nos próximos dias. A princípio, os recursos da venda das ações da Copel deveriam ser investidos apenas em obras e bens estaduais e não municipais. Entretanto, o Tribunal de Contas do Estado, que está acompanhando o uso do dinheiro, informou que o governo pode remanejar as verbas para a construção das creches, por exemplo, desde que o valor utilizado seja restituído com outras fontes. Então, é isso. O dinheiro da Copel, muita gente se perguntava como seria utilizado. Será utilizado de várias formas. Uma delas, Pedroso, é com a construção de creches. E eu me pergunto, para aquelas pessoas que eram críticas, dizendo, meu Deus, a Copel é nossa, como eles se sentem agora entendendo que esses recursos que antes ficavam ali, num patrimônio supostamente de todos nós, mas que não impactava nada na conta de luz, podem responder para as famílias que serão beneficiadas com creches, com asfalto, qual é o maior benefício, qual é o maior patrimônio. Eu imagino, para quem tem ali um filho precisando, Mark, de vaga, vai ficar muito mais satisfeito em ter uma creche próximo de casa, do que ter o orgulho de uma camiseta dizendo que a Copel é nossa e que os sindicalistas o defendem. 7,45, visando as eleições municipais do ano que vem, deputados e senadores aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias com um teto de 4,9 bilhões para o fundão eleitoral. Vou repetir o valor, só para você não se perder, eles vão gastar 4,9 bilhões, quase 5 bi de bola, com campanha eleitoral do seu dinheiro. A LDO ainda prevê 48 bilhões para o pagamento de emendas parlamentares.